Oh, aceita, aceita, aceita que dói menos Falaram que essa igreja ia fechar A cada dia essa igreja tá crescendo Aceita! Falaram Obreque! Profetizaram que eu vou andar de carrão Profetizaram que eu vou morar em mansão Profetizaram que eu vou ter muito dinheiro Mas tudo nessa vida apóstolo é passageiro Profetizaram que eu vou andar de carrão Profetizaram que eu vou morar em mansão Profetizaram que eu vou ter muito dinheiro Tudo nessa vida ceará é passageiro Não vim profetizar que tu vai andar de camaro Não vim profetizar que tu vai ser um milionário Não vim profetizar a casa no condomínio Eu me profetizar, tu vai morar com Jesus Cristo Eu vou morar